Nós estamos aqui na Escola Profética do São de Elias Humano, 2015, e pela manhã foi simplesmente sobrenatural. Nós estamos aqui com o Robson, o Robson que veio de Barro Preto, Bahia, pegou o avião e veio. Eu acho que todos que estão aqui estão sendo a revelação de um sonho, e o que eu vim buscar aqui foi o que Deus determinou na fundação do mundo, que Ele falou em Isaías 10, 27, e fala que acontecerá naquele dia que o julgo será tirado do teu pescoço e o fardo das suas costas, e o julgo será despedaçado por cada um, e eu não sei o que falar, gente. Já está pregando, já está pregando. E você veio pela fé, pegou o avião e veio. Peguei o avião, se destino, eu tenho 23, cheguei aqui, comprei uma família de Deus, me acolheu. O Robson estava sem lugar para ficar, sem dinheiro para comer, sem roupa, e eu fui abençoado. E o meu maior desejo era honrar o profeta, honrar o pastor João Henrique, porque eu fiquei imaginando como existe um Deus desse nessa cidade, e as pessoas não valorizam, não honram o pastor desse. Então, eu admiro muito o preço que ele paga, para isso tudo acontecer. Você já conhecia ele? Você já conhecia só por... Pelo YouTube? Pelo YouTube. Pelo YouTube. Pelo YouTube. Aí eu falei assim, eu quero levar uma oferta, mas eu não tenho nada. Eu só tinha um celular aqui, mas não é o que o profeta merece. Então, eu falei, Deus, o Senhor proverá para sim o poder, e Deus procurou o poder para mim abençoar de coração o pastor João Henrique. Amém. Deus abençoe. Escola Profeta, missão de Elias, 2015, um banco. Glória.